Ho'oponopono do dia-a-dia. Transforme sua relação com a saúde e o bem-estar. Assim como um iceberg, onde a maior parte permanece submersa, grande parte da influência sobre nossa saúde reside em camadas profundas da mente, as memórias. Elas são sementes, códigos criacionais que estruturam nossa identidade e a realidade manifestada. Cremos ser autônomos, mas na verdade reproduzimos inconscientemente modelos herdados e aprendidos. Quando essas memórias são destemperadas pela dor, revolta ou medo, sua programação distorcida passa a emitir frequências nocivas que nutrem o terreno fértil do corpo. É como injetar veneno na própria fonte da vida. Os efeitos devastadores surgem com o tempo. Saltam mágoas, resgatam doenças ancestrais, traumas prolongam inflamações, ideias fixas germinam obsessões. Cai-se em um ciclo vicioso onde se plantam causas futuras de sofrimento. Felizmente, essa programação pode ser restrita. Ao conectar-se com a divindade por meio do Ho'oponopono, suavemente reorganizamos os padrões cristalizados do subconsciente. Reformulamos a base e a realidade exterior se reconfigura. Imagine poder viver em um corpo sempre vibrante em equilíbrio perfeito, pois a saúde plena nos aguarda, bastando harmonizar nossas frequências internas. Pratique o Ho'oponopono, levando qualquer resquício de dor e abrindo espaço para uma existência exuberante. A semente curada lança raízes para uma colheita pródiga. Para selar nossa intenção e liberar memórias compartilhadas, escreva nos comentários. EU SOU SAÚDE. Petição. Conexão com a saúde e bem-estar. Divino Criador, Pai, Mãe, Criança, todos em um. Venho a Ti buscando cura. Reconheço que existem em mim bloqueios que prejudicam minha saúde e bem-estar, barreiras que me impedem de cuidar de mim mesmo com amor e respeito. Hoje me entrego a Ti, confiando no Teu amor que tudo transforma. Orienta-me nessa jornada de encontrar meu equilíbrio, afastando memórias que ainda ecoam daqueles que me precederam. Que a luz divina em mim dissolva toda doença, dor, sofrimento que ainda carrego. Perdão pelas agressões e negligências próprias ou alheias que afetaram meu corpo, minha mente e minha alma. Abro mão do que me prende ao passado. Meu coração só anseia pela saúde e pelo bem-estar. Que eles possam fluir livremente, trazendo cura profunda. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Palavras sagradas que ressignificam a vida. Divindade, derramai Tua graça sobre mim e meus ancestrais. Que com o Teu amor reconquistemos nossa saúde e nosso bem-estar para vivermos com plenitude e alegria. Assim é, assim será. Paz e Luz.